Santo Anselmo Toda vez que me fico triste E me perco e fico confuso Com as palavras Me lembro que tu és santo E não morto por falta de hospitais Santo Anselmo Toda vez que me fico triste E me perco e fico confuso Com as palavras Me lembro que tu és santo E não morto por falta de hospitais O que tu és santo